Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 8. Bons estudos! A eletricidade é muito importante para a automação. Os motores elétricos, os sensores, as bombas hidráulicas e os compressores pneumáticos precisam dela para funcionar. Se a gente pensar nesse nosso século XX, vai ver que muita coisa foi feita com a eletricidade. Foi com a eletricidade também que apareceu a eletrônica. E esse é o assunto da teleaula de hoje. Nós vamos aprender que o transistor quase sempre é feito de silício. Também vamos ver que ele é constituído por camadas com cargas positivas P e negativas N. Vamos conhecer alguns outros componentes eletrônicos. O resistor, o capacitor, o indutor e o diodo. E por último, vamos ver como um circuito de controle transistorizado é construído. Muitos aparelhos foram construídos com a eletrônica. É só a gente olhar em volta para perceber. Aqui na televisão, então, quase tudo tem eletrônica. Mas não é só na televisão, não. E é isso que a gente vai ver hoje. A eletrônica é o resultado do avanço da eletricidade. E nós precisamos dela para consertar esse aparelho aqui. A eletrônica trabalha com correntes elétricas baixas. E super controladas. O que o mano quer dizer é que na automação usamos bastante a eletrônica para controlar os equipamentos. Agora imagine como seria esse rádio antes da eletrônica. No tempo de nossos avós, os rádios não eram nada portáteis. Pelo contrário, eles tinham alto-falantes bem grandes e válvulas. Depois, com o desenvolvimento da eletrônica, tudo mudou. Aparelhos eletrônicos, televisores, videocassetes, rádios, toca-fitas, telefones celulares. Um mundo de eletrodomésticos para você, graças à eletrônica. A eletrônica moderna começou em 1947, dois anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. A primeira peça eletrônica foi o transistor. O transistor tem três camadas. Quase sempre elas são feitas de silício. Silício? O que é mesmo silício? Silício é um elemento químico que é muito usado em eletrônica. Na crosta terrestre tem muito silício. É de silício que são feitas as camadas da maioria dos transistores. Quando uma das camadas é enriquecida com elétrons, ela passa a ser chamada de N. Ou seja, ela passa então a ser negativa. Quando a gente tira os elétrons de uma camada, ela passa a ser positiva. E o nome dessa camada é P. NPN e PNP. Existem dois tipos de transistores construídos com as camadas P e N. Vamos dar uma olhada no funcionamento desses transistores. Todo transistor possui três terminais. No transistor NPN, temos o emissor N numa das pontas, na camada do meio a base P e na camada da outra ponta o coletor N. O símbolo do transistor NPN é desenhado assim. O transistor PNP é o contrário. Nas camadas das pontas, temos o emissor P e o coletor P. E na camada do meio, a base N. Aí temos também o símbolo do transistor. O transistor funciona como um sistema de água. O coletor seria o cano ligado na caixa d'água. A torneira seria a base. E o cano do qual sai a água, o emissor. A quantidade de água que sai depende de quanto a gente abre essa torneira. A corrente elétrica da base é que controla a corrente entre o coletor e o emissor. Vamos ver isso melhor? No emissor E é ligado o polo negativo da fonte de tensão. E na base P, o polo positivo. Aí então, a grande quantidade de elétrons que está no emissor é atraída para a base. Como todos os elétrons não cabem na base, eles vão passando para o coletor C, que também está ligado a um potencial positivo, atraindo assim os elétrons. Observe que as cargas elétricas positivas se movimentam em sentido contrário ao das cargas negativas. A corrente do coletor IC e do emissor E são controlados por IB, ou seja, a corrente da base. Mas isso fica muito claro se a gente comparar o símbolo do transistor com o desenho dessa torneira. O cano de entrada seria o coletor, o registro da torneira, a base, e por onde sai a água, o emissor. E a água que sai pode ser comparada com o fluxo de cargas positivas no transistor. Certo. Agora sim, por favor. Vamos ver agora alguns tipos diferentes de transistores. Existem vários tipos de transistores e com a utilização deles foi possível fazer muitos aparelhos eletrônicos diferentes. O transistor está em todas. Ele é uma peça muito importante da eletrônica. Realmente, esse nosso amigo transistor é muito importante. Tem um monte deles aqui dentro. E aqui nós temos um resistor. Vamos ver como ele funciona. O resistor tem dois terminais. O corpo do resistor pode ser feito de carbono, como esse aqui, ou ainda com película metálica. E ainda o resistor de fio. A função dos resistores é controlar a corrente elétrica de um circuito. Existe ainda o resistor variável, que recebe o nome de potenciômetro. Quando a gente ajusta o volume da televisão, a cor, o brilho, a gente está ajustando essas características do aparelho com a ajuda da resistência elétrica. Quer ver? Dá só uma olhada nisso aqui. É a resistência elétrica que controla a tensão ou a corrente do aparelho. O resistor variável, ou melhor, o potenciômetro, pode mudar rapidamente a tensão ou a corrente do aparelho. E assim, a gente consegue ajustar a imagem do nosso televisor, o som do nosso toca-disco, ou ainda a velocidade de um motor elétrico. Viu só como é muito grande a importância do resistor? O resistor também tem o seu símbolo. E olha só como ele representa bem os dois terminais e a resistência elétrica no meio. Agora vamos conhecer uma outra peça importante da eletrônica, o capacitor. Ele é um acumulador de cargas elétricas. As cargas elétricas ficam aqui dentro. Estas aqui são as placas condutoras. Elas também são chamadas de armaduras. Este material isolante aqui é o dielétrico. O capacitor serve para acumular cargas elétricas. Cargas elétricas acumuladas, controladas e transistorizadas. Isso me deu fome. Ô, Mano, você tem certeza que você não quer uma batatinha? Não, Torquato. Muito obrigado. Eu gostaria mesmo era de conseguir terminar o meu serviço. Existem ainda dois elementos importantes da eletrônica. O indutor e o diodo. Vamos ver primeiro o indutor. Ele tem a finalidade de criar oposição à variação de correntes elétricas no circuito. O indutor é uma bobina ao redor da qual são enrolados os fios condutores. O núcleo do indutor pode ser de ferro, de ferrite ou de ar. Através do magnetismo criado dentro do núcleo, conseguimos regular as variações de corrente elétrica num circuito através do indutor. O indutor pode ser desenhado com esse símbolo que você está vendo. O último elemento que a gente vai ver é o diodo. O diodo funciona como uma chave que abre e fecha, controlando a passagem da corrente elétrica, ou seja, dos elétrons em movimento. O diodo é construído com duas camadas P e N. Quase sempre o diodo é feito de silício. Os elétrons em movimento passam pelo diodo quando entram pela camada N e saem pela camada P. O componente é usado como uma chave. Ele também fecha a passagem quando a corrente elétrica tenta passar de P para N. Existe também esse outro tipo de diodo, o LED. O LED é feito com fosfeto de galho. É por isso que ele emite luz quando é percorrido pela corrente elétrica. Esse componente também funciona como uma chave, como o diodo. Só que a energia produzida pelo fluxo de elétrons no LED gera luz visível. Para completar, vamos ver alguns desses componentes em um circuito de controle transistorizado para um motor de corrente contínua de baixa potência. Temos aqui um circuito de controle transistorizado para um motor de corrente contínua de baixa potência. Quando esta chave está aberta, não tem corrente na base do transistor. Sem corrente de base, a torneira do transistor fica fechada. E aí, não pode passar corrente entre o coletor e o emissor. O motor então não funciona, fica parado. Aí, quando a chave é acionada, a corrente de base começa a existir. Os resistores controlam a corrente de base e a corrente entre o coletor e o emissor do transistor. Quanto maior é a corrente de base, maior é a corrente entre o coletor e o emissor. Também, maior é a corrente do motor, como observamos quando variamos o potenciômetro. O motor tem sua velocidade controlada com esse circuito. Quando a gente muda a resistência do potenciômetro, o R2 do desenho, a gente está mudando a corrente de base do transistor, aumentando ou diminuindo a potência do motor. Depois de aumentar a potência do seu conhecimento de automação, o melhor é revisar, para depois não diminuir o aprendizado. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo um pouco do mundo da eletrônica. Você também aprendeu quais são os componentes eletrônicos mais importantes e quais são seus símbolos. E você também viu como é que funciona um circuito de controle transistorizado. Pronto, finalizei esse trabalho. Até que não era tão difícil assim, né? Como a nossa teleaula. Mas você tem que estudar bastante, porque senão vai ser difícil lembrar de tudo. Estudar é muito importante. É o que nós vamos fazer agora, porque ele acabou de comer essa batalha. Não, não! Para com isso! Para! Liga aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau.